Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ahlan wa sahran bi ahli Mozambique O chef está Primeiro cumprimentou O salam e ele está a desejar boas vindas a este local a todos aqueles que estão cá presentes O cheque diz que está Muito satisfeito Por ter visto os muçulmanos de Moçambique Aquela vibração que eles têm Alhamdulillah O cheque está a agradecer mais uma vez a Allah subhanahu wa ta'ala Aquele que unificou os nossos corações Aquele que fez com que os muçulmanos Tivessem uma e única balança que é o taqwa A superioridade E também o islam é a grande dadeba de Allah subhanahu wa ta'ala Allah não concede esta dadeba Se não aquele que ele ama Vejam a surpresa de irmãos Nós cá em Moçambique Estamos A milhares de quilômetros De Mecca Mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala Escolheu-nos Para Ser muçulmanos Nuhun Nuhun Alayhi Salaam Aول Al-Rusul Ibnuhu Lam yana Niuma Al-Islam Wallah Azza wa Jal Ataquem Iyaha Wabar Ibrahim Al-Islam Lem Estadio Mim Ibrahim Wabar Ibrahim E Ataquem Allah azza wa Jal Iyaha Wabar Numbiyuna Muhammad Sala'Allahu Al-Islam Lem E Estadio Hida Ammi Abi Talib Al-Islam E Ataquem Allah azza wa Jal Al-Islam Muzambique Fáquale Alhamdulillah Fálan Alhamdulillah Alhamdulillah Ora vejamos, prezão de irmãos, quando digo que o islam é de ne'ama, Allah subhanahu wa ta'ala só concede a quem ele ama. Nós, alayhi salatu wa salam, o primeiro mensageiro nesta face da terra, o seu filho, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deu hidaya. Ibrahim, alayhi salatu wa salam, o seu pai, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deu este ne'ama, este hidaya, mas Allah concedeu a nós o islam. O Nabi, alayhi salatu wa salam, o seu tio, também, Allah subhanahu wa ta'ala, não lhe concedeu este favor de islam, mesmo com tanto esforço empreendido pelo Nabi, alayhi salatu wa salam, usou todos os métodos para que o seu tio entrasse no islam, mas porque Allah subhanahu wa ta'ala não quis e ele morreu kafir. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos este ne'ama de islam. Por isso temos que agradecer Allah subhanahu wa ta'ala e dizermos, Alhamdulillah. E aí O Nabi, al-Nabi, 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 al-Nabi. E no dia do que ama preso de Irmãos Aqueles que foram privados ou viveram nesta face da terra E morreram sem serem muçulmanos Sem esta dádiva de islam Irão desejar que se fossem muçulmanos Antes da sua morte Por isso irão pedir insistentemente a Allah Dizendo, oh Allah Façam-nos regressar na terra Para que nós possamos praticar boas obras Boas ações Aquelas que nós não conseguíamos praticar Em vida na face da terra No dunia E Allah diz no sagrado Al-Quran Que certamente os descrentes Eles no dia do que ama Desejarão que morressem muçulmanos Porque é só o islam que irá resgatar Que será a salvação no dia do que ama So, Allah subhanahu wa ta'ala Dira, dirá ressois do inferno Para que sejam aqueles que foram muçulmanos O que é a sombra e o que foi é um dia de sucessos por isso mesmo aquela pessoa que foi concedida esta naima Allah subhanahu wa ta'ala abre para ele as portas do sucesso aqui no dunya assim como no ahira e no ahira não entra a gente do janto quem era muslim disse o Senhor e no hadith o nabi salatu wassalam isso é para mostrar a importância da pessoa ser musulmana ninguém irá entrar no janta fora do musulmano significa que o islam é a chave do janta o nabi salatu wassalam disse no hadith de que no irá entrar do janta senão o musulmano o islam tashri'atuhu minassama Allah azawajal iza arada tashri'atuhu 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 é divina significa que não são ideologias de pessoas mas sim é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta são ensinamentos que Allah subhanahu wa ta'ala transmite aos anjos e eles por sua vez também passam esses ensinamentos aos mensageiros e o nabi salatu wassalam idá nazal alaihi jibril yatasababu araban minthika lihadal wahi e o nabi alaihi salatu wassalam quando recebesse a revelação ele ficava transpirava isto significa o peso o peso dessas palavras as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala o nabi alaihi salatu wassalam sabar fima yatee himim mashar wakharja 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 min beladih maca alush wal nabi salatu wassalam aasha haulahum film dina man ho minh ghar il muslim minh wadhalik ta'aija ma'ahum bichikma bichusni ta'amul wale dalik ahabba al-yahudu wale nassara waman kana haul al-medina dina l-islam min ajli ta'husni ta'amul il nabi sallam ma'ahum prezado prezado irmãos assalam al-aykum sofríamos apelar sabemos que alguns estão a sair querem fazer o salate mas ainda há tempo não quer dizer que 15 e 30 é o limite para se fazer o salate fica feio assim abandonarmos a sala enquanto temos esse rosto salatu la aasha prezado irmão vai até 16 e 45 ainda há tempo esta definição de 15 e 30 não é uma definição divina ainda há tempo prezado irmãos para fazermos salatu la aasha vamos nos manter aqui no salão insha'Allah depois devemos fazer salatu todos nós somos muçulmanos também queremos fazer salatu era só esse apelo que eu queria deixar feio a sadonar deixarmos o chefe a falar para irmos a fazer salatu sabendo que ainda há tempo há que resta para fazer salatu e o nabi alayhi salatu la salam ele conviveu em maquia com pessoas não muçulmanas no nabi alayhi salatu la salam nunca vimos que ele estava no ambiente antes pelo contrário quem começava com as atividades eram os não muçulmanos que provocavam o nabi alayhi salatu la salam por esta razão ele fazia aquele da'ua de uma forma silenciosa e os não muçulmanos através do comportamento da conduta do nabi alayhi salatu la salam abraçavam o islam entravam no islam isto quer dizer que o nabi conviveu com não muçulmanos sem guerra é um dia tipo de paz islam diz-nos para convivermos com todos de forma convivermos com todos em paz não termos hostilidade com aqueles que não nos combatem aqueles que não nos provocam por isso as soas porque notavam este tipo de comportamento na pessoa do nabi alayhi salatu mesmo os não muçulmanos iam pedir socorro iam ter com o nabi alayhi salatu salam para questões sociais os judeus iam ter com o nabi alayhi salatu salam nos assuntos sociais significa que o islam é um dia é uma religião de paz sim o musulmano também deve mostrar o comportamento do islam para tentarmos ou conseguirmos comover os não muçulmanos porque se nós convivermos de uma forma harmoniosa com os não muçulmanos eles irão amar irão gostar do islam irão abraçar também o islam por isso temos que mostrar o comportamento islâmico tolerância todos nós temos que ser tolerantes assim como o nabi alayhi salatu salam fez e as soas entraram no islam através do comportamento dos muçulmanos do islam do islam do islam E também neste convívio, porque não estamos numa sociedade mista, existem lá não-musulmanos, mas temos que ter uma boa convivência entre nós. E quando formos a chamar os não-musulmanos, temos que chamar para o Islam com prudência, com hikmah, de boas maneiras. E Allah diz no Sagrado Al-Quran, chame, convoque as pessoas para o Islam de boas maneiras, de boas formas. Temos que procurar boas maneiras para chamarmos as pessoas ao Islam. E o Nabi Alayhi Salatu Al-Salam ensinou-nos a não combatermos os não-musulmanos, aqueles que não nos provocam. Por isso o Nabi Al-Salam disse, aquela pessoa ou quem matar injustamente o mu'ahad, o mu'ahad é aquele que convive com os musulmanos no país islâmico ou na comunidade musulmana de forma harmoniosa. E ele não provoca aos musulmanos. Aquela pessoa que for primeiro ou injustamente matar um não-musulmano, esse não entrará no Jannah. E também se Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos o tal feito de conseguirmos convencer alguém a entrar no Islam, a abraçar o Islam, toda boa ação que ele for a praticar, nós também teremos a nossa parte de recompensa. Mesmo depois da nossa morte, tudo o que for a praticar aquele indivíduo que nós conseguimos convencer para o Islam, nós teremos a recompensa. O Allah. O Islam é uma religião que convida os muçulmanos a viverem de forma harmoniosa, sem se guerrearem, sem conflitos que não acabam. Por isso mesmo, temos que obedecer aquilo que foi a orientação do Nabi Alayhi Salatu Asselam. O Islam condena o extremismo. O Islam orienta-nos a escutarmos as orientações dos nossos dirigentes. O Islam orienta-nos a obedecermos os nossos líderes. Por isso mesmo, temos que nos apegar ao jama'a, à união, e não nos separarmos. O Islam orienta-nos a escutarmos, porque ele não nos separa, mas nos separa de grande religião, grande religião, e é o religião do Islam. E o muçulmano, ele deve manifestar o Islam puro. E no momento em que nós pusemos em prática os ensinamentos do Islam, o benefício não é só para nós, é para o Islam no seu todo. Porque o não-muçulmano, quando olha para nós, a cumprirmos integralmente os ensinamentos do Islam, ele irá elogiar o próprio din, a própria religião, que sim, senhor, a religião deste indivíduo ensina boas maneiras. Por isso, temos que cumprir integralmente os ensinamentos do Islam, pensando que estamos a representar o din no seu todo. E há muitos benefícios para ser musulmano. Um deles é que a pessoa se morre com imã, se morre, musulmana, Allah s.f. na morte deste indivíduo, irá enviar anjos que irão lhe dar boas novas à entrada do Jannah. Desde aquele momento que é recolhido da sua alma até no قبل. Allah s.f. vai dar boas novas do Jannah, irá ser a perda, uma janela do Jannah. O din do Islam, o din do Islam, o din do Islam, que é um din do Islam, que é um din do Islam, que é um din da natureza innata. É um dito que não contraria aquilo que é a lógica. Por esta razão, aquela pessoa que mantém esses ensinamentos do islam, está a manter aquilo que é a natureza inata, aquilo que é o objetivo da nossa criação. E o cheque também dizia que por ser uma religião, um dito natural, que não contraria aquilo que é a lógica, por isso a pessoa quando quer pedir qualquer coisa, deve pedir a Allah, que é o Criador. E o cheque também disse que este islam é uma religião que deve ser difundida de maneira que chegue a outras pessoas que não tiveram oportunidade. Esta é a nossa responsabilidade, fazer chegar a religião aos demais. E o cheque estava dizendo que um dos ensinamentos do islam é que a pessoa deve fazer cumprir os cinco salats. Aquela pessoa que se apegar aos cinco salats e morrer com cinco salats, essa pessoa entrará no janná. O islam, pereza Sr. Irmãos, é uma religião de bondade. E é bondade para tudo e para todos Principalmente os nossos pais Temos que ser obedientes aos nossos pais Temos que ser bondosos aos nossos pais Fazermos tudo o que eles precisam Para a manutenção desta relação de filho e pai Aquilo que Allah disse no Sagrado Al-Qur'an Para nós sermos benevolentes Para nós mostrarmos a bondade aos nossos pais E o Islam também chama isso hoje a solidariedade O Islam tem que chamar isso hoje a solidarizar entre si Significa que nós temos que tentar cobrir Tentar ajudar aqueles que precisam Aqueles que necessitam de apoio São os doentes, são os deficientes Qualquer pessoa que precisa do nosso apoio O musulmano deve estar pronto Porque esse é um dos ensinamentos do Islam A solidariedade O que eles examinam O que eles não podem ser O que eles não têm O que eles estão A solidariedade O que eles estão O que eles são O que eles estão E o musulmano, apesar de irmãos, deve intensificar, deve ler muito o sagrado al-Qur'an, para ponderar o sagrado al-Qur'an, porque esta é a cura daquelas doenças do coração. O musulmano, quando lê constantemente, ponderar o sagrado al-Qur'an, o ensinamento sagrado al-Qur'an, Allah, sallallahu wa ta'ala, irá tirar aquelas doenças do coração. Muitas doenças do coração, como a causa da inveja, ódio, tudo aquilo que é doença do coração. E Allah, sallallahu wa ta'ala, Ele qualifica este sagrado al-Qur'an como luz dos corações, como cura dos corações. Para terminar, o chefe diz que, sinceramente, está muito satisfeito, está muito contente por ter visto este número de musulmanos. E o chefe diz, ele não esperava ser recebido por este número de musulmanos, que ele está presenciado aqui, agradece aos musulmanos de Moçambique. E o chefe sai daqui do nosso país com um bom pensamento dos musulmanos de Moçambique. E também agradeço a Allah, sallallahu wa ta'ala, por ter nos tornado musulmanos. E através desse islam foi possível nós vermos aqui em Moçambique e vermos os nossos irmãos musulmanos de Moçambique. E o chefe também agradece o que é o servidor das duas mesquitas sagradas, que é o rei da Arábia Saudita e o seu vice, que tudo tem feito para beneficiar o islam e os musulmanos em quase todo o mundo. E também agradeço ao governo de Moçambique que facilitou esta vinda da Arábia Saudita para Moçambique para ver os nossos irmãos musulmanos. e agradeço a todos os irmãos musulmanos da Arábia Saudita para Moçambique. E também agradeço os agradecimentos. Estão extensivos à embaixada da Arábia Saudita, na pessoa do senhor embaixador e também do senhor Sa'ud al-Sahmi, que também está com ele lado a lado, acompanhado aqui no nosso território moçambicano. E também agradeço ao secretário-geral do Conselho Islâmico de Moçambique e a sua comitiva, o seu elem, que é a pessoa do chefe, que também tem feito muito em prol do Islâmico em Moçambique. E também agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos envolvidos na comissão organizadora. Mesmo com as adversidades, as chuvas, as sorras, eles, alhamdulillah, estiveram aqui presentes para receber ao cheque. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.